Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma videoaula aqui no nosso sistema Java Sistema desktop aqui para um restaurante, na verdade, uma pizzaria, um restaurante, alguma coisa assim E vamos lá, depois que a gente ajustou o banco, então a gente já tem no nosso banco de dados Aqui, se você se lembrar, na última aula postada no canal, eu mostrei para vocês um esquema aqui onde a gente adicionou todos os estados e todas as cidades do banco Então, se eu vir aqui em tabelas, cidades, deixa eu ver todas as informações aqui Tem todas as cidades e todos os estados já cadastrados Então, isso daqui vai adiantar um pouquinho a nossa programação Então, aqui na verdade, eu vou vir aqui e vou excluir esse item e esse item aqui Porque isso daqui não vai existir mais Opa! Cadastro vai existir, não vai existir mais cidades Aqui eu vou editar o texto desse item e vou colocar clientes Vamos já partir para o cadastro de clientes, né? Da minha aplicação Certo? Uma vez que eu tenho estado e já tenho cidades, vou cadastrar clientes Certo? Então, o que é o negócio seguinte, né? No cadastro, eu vou criar aqui, então, na minha visão Um novo formulário JFrame E vou colocar como frm clientes Então, vai ficar frm clientes Certo? Vou finalizar Ele vai me trazer aqui, esse form aqui, né? E aqui dentro eu vou fazer Toda a parte, né? De visual do meu formulário de clientes Então, vamos lá Vou começar adicionando aqui um pane Certo? Vou Já definir a propriedade aqui da borda aqui como gravada Tá? Tá aqui E já vou levar o meu label Um label aqui para o centro aqui, ó E já vou Escrever Cadastro De clientes Beleza O cadastro de clientes Aqui eu também já vou Ator editar essas propriedades aqui de letra E já vou aumentar essa letra aqui Vou colocar negrito Vou colocar comic-san Eu gosto de comic-san E vou aumentar a letra aí para 18 24 Ok Vou deixar preto mesmo Pronto Então, vejam só Tá aqui, né? A parte Vamos começar agora a colocar Os campos que eu vou querer Que meu cliente Ele tenha Beleza Então, aqui vai ser o seguinte Eu vou fazer A parte da interface do cadastro Nessa videoaula E a parte da programação Nas próximas Vou deixar tudo preparado Para a programação Desse formulário Então, vou fazer aqui o seguinte Galera Vou jogar uma label aqui Essa label vai ser Então, o nome do cliente Certo? Dois pontinho aqui Embaixo vou tentar um campo de texto Certo? Deixa eu aumentar aqui o tamanho desse campo de texto Vou renomear esse campo de texto aqui Para jtest field Name Nome 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 Aí, depois aqui do campo de texto Aqui do lado Vou pôr outra label Vou cadastrar aqui o RG Outra label Outro campo de texto aqui Para o RG Vou editar aqui Alterar nome da variável RG E um para o CPF Então, vou colocar outra label aqui Outra label CPF Certo? Então, veja só Como é que vai ficando Eu gosto dessa interface Onde eu tenho O nome do campo E campo embaixo E test field embaixo Ok Aqui então, galera Tá aqui, né? Por hora vai ser Nome, RG CPF Tá Aí Aqui a gente vai colocar agora Outra label Endereço Certo? Isso aqui é importante Porque a gente vai ter um sistema de entrega No nosso Sistema Java aqui, né? Então, vou ter que cuidar da entrega também Aqui vai ser o txt endereço Tirar isso Alterar o nome da variável Para tj test field Endereço Sempre evitando acentos Deixa eu ver como é que ficou aqui Que eu acho que eu apertei onde eu não divido Não, tá certo Depois endereço CEP Deixa eu ver aqui se no banco tem já o CEP cadastrado Dessas cidades Porque se não tiver A gente vai colocar lá para ser preenchido É, não tem Então, aqui vai ter que ter CEP também Endereço CEP CEP Nesse ponto Vou trazer aqui Um Campo de texto aqui Vou editar Tirar isso E colocar aqui J test field CEP Pronto E agora aqui Eu vou colocar ainda um outro campo Que como Vou me referenciar Para fazer entrega Para jogar para o meu entregador Vou colocar assim Ponto De referência 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 E vou trazer para cá Que é um campinho para Pessoa digitar Tipo Próximo a um campo de futebol Sabe Uma referência para o entregador Conseguir localizar Vou chamar de Outra test field Ref Ok E agora aqui Eu vou fazer os esquemas Para trazer O Nome da cidade E o estado Tá Então Vou fazer da seguinte forma Aqui Vamos colocar aqui Então A label Cidade Cidade Newtra label Estado Aí você pode se perguntar Né Se é um Um sistema de venda Né De Para uma lanchonete Dificilmente a lanchonete Vai estar Vai fazer entrega Em outra cidade A outro estado De fato Isso faz Sentido Né Mas Só por via didática Só para me ensinar Outra forma De fazer Né Que é aquela Cadastrando pelo banco Fazer de uma forma diferente Passando aqui Atributos De uma De uma janela A outra Como Vocês vão ver Quando a gente for programar A parte de cidade É Então Eu vou fazer Tá Mas se eu fosse Criar isso daqui Comercialmente Essa parte do cadastro De cidade De estado Eu não teria Nem CEP Né O CEP talvez Porque tem cidades Que tem CEPs diferentes É Mas eu não teria O cadastro De cidade De estado Não Até porque É Não vejo A necessidade Disso Sendo que O sistema De um restaurante Ele normalmente Só atende A uma cidade Né Então Não tem muito Por que Ter Né Mas aqui Lembrando Que eu estou fazendo Para ensinar Né Então Não é Que Um sistema De venda Tem que ter Isso daqui Não é Isso Tá Ainda mais Para um Restaurante Mas Como é Para ensinar Eu decidi Colocar Tá Aqui Eu vou deixar Meio tabulado Assim Dessa forma Deixa eu alterar Aqui Para o JTest Field De estado De estado É porque As vezes Vai ter Gente Falando Nos comentários Que é Desnecessário Eu até Concordo Mas aqui É para Ensinar Certo Vou colocar Três pontinhos Depois Depois A gente Coloca Uma Lupinha Aí Se for O caso Né No botão Para indicar Que está Buscando Você até Que gosta Dos três Pontinhos Bom Beleza E aqui Está Então O cadastro Né Agora Eu vou Fazer Aqui O seguinte Eu posso Ainda Colocar Aqui Uma Table Para Me trazer Todos Os Clientes Cadastrados Deixa Eu Ver Aqui Onde É Que Está A Table Estou Aqui Apanhando Para A Aqui Então Isso Daqui Eu Vou Fazer Um esquema Deixa Até Diminuir Ela Aqui Um Pouco Tá Para Trazer Todos Os Clientes Que Estão Cadastrados Então Deixa Até Limpar Ela Aqui Porque Eu Vou Trabalhar Com Ela Da Forma Como A Trabalhou No Outro Sistema Java A Forma Que Eu Mais Gosto De Mexer Com Tabela Clientes CAD Questão De Clientes Cadastrados Certo Então Está Aqui A Nossa Tabela Clientes CAD Certo Certo E Aqui Aqui Embaixo É Agora Eu Vou Pôr Os Botões O Botão Deixa Eu Diminuir Aqui Editar Botão Novo Que Eu Vou Fazer Aquele Sistema De Bloqueio De Tela De Bloqueio De Botões Acho Até Interessante Para Evitar Que A Pessoa Ou Melhor Vou Fazer Diferente Aqui Os Bloqueios Vou Fazer Por Meio De Validação Eu Ia Fazer Aquele Negócio Que A Pessoa Tem Que Clicar No Novo Aí Para Liberar Os Campos Aqui Para Depois Ela Clicar Em Salvar Editar E Assim Por Diante Eu Vou Tentar Fazer De Uma Forma Diferente Aqui Então Vou Colocar Assim Cadastrar Salvar Cadastro Salvar Cadastro Salvar Cliente Depois A gente Vai Mudar Para Um Outro Icone Aqui Vai Ser O Editar O Alterar Cadastro Aqui Vai Ser Mudei O Nome Aqui Não Jbutton Alterar Jbutton Salvar E Aqui Vai Ser O Excluir Excluir Cliente Que A gente Vai Trabalhar De Uma Forma Um Pouquinho Diferente Que O Nosso Excluir Nesse Sistema Também E Aqui Eu Vou Ter Ainda Mais Um Botão Que Eu Vou Chamar De Pesquisar Cliente Certo Certo E Aqui Eu Ainda Vou Ter Mais Um Botão De Fechar Que Vai Fechar Essa Janela Aqui Certo Então Tá Aqui Esse Daqui Vai Ser O Meu Formulário De Cadá De Clientes Tá Deixa Eu Alter Aqui O Nome Da Variável Fechar É Isso Vou Salvar Aqui Tá Deixa Eu Ver Quanto Tempo De Video Aula A gente Tá 16 Minutos Eu Vou Ainda Colocar Os Ícones Aqui E Vou Fazer Isso Daqui Em Vídeo Pra Vocês Seguindo Aí Tá Quem Quiser Fazer Igual Então Vou Fazer Aqui O Seguinte Eu Vou Vim Aqui No Navegador E Vou Acessar Um Item Chamado Icons Um Site Chamado Icons Pedia Lembrando Que A gente Não Ganha Nada Pra Fazer Propaganda Disso Daqui É Que Eu Gosto Mesmo Do Do Desse Site Pra Ícones E Aqui Então Vou Colocar Assim Ó Vou Pesquisar Aqui Icones Save Por Exemplo Save Acho que vai ver um monte de ícone de save Ó Eu vou escolher algum que me convém Que eu acho interessante Eu vou pegar esse disquetinho aqui Vou abrir e vou ver o tamanho que eu quero No meu caso como é pra um Pra esse botão aqui ó Que é um pouquinho maior Eu vou pegar O de 48 E o de 64 E a gente vai ver como é que fica Aí eu vou abrir aqui no meu downloads ó Esses dois ícones Control Vou dar um control x neles Vou vir aqui Vou criar um botão Já não Já tem aqui ó Ó Já tem aqui ó Icones Vou fazer assim ó Colar Salvei ali Agora aqui Eu clico com o botão direito Eu clico aqui ó Em cima do botão Vem propriedades Vou ter ícon Clicar aqui nos três pontinhos Vou selecionar a imagem no projeto Ícones Vou fazer com o save 64 Pra ver Vou dar um ok Não ficou ruim não Aí eu vou editar aqui ó E vou tirar Isso daqui Olha só que legal Então ficou assim o meu botão Não ficou ruim não eu acho Então eu vou fazer assim Agora Eu vou fazer a mesma coisa Por eu Por editar Vou colocar aqui ó Edit Esse editar Eu vou usar esse ó Achei mais legal Então eu vou pegar o de 64 Que eu já vi que é o que tá Que ficou legal lá Vou pegar ele Vou trazer pra cá ó Dentro de ícones Não rolou Não Se arrastando não der O que que você faz Edit Edit Você dá um recortar Ctrl X Vem aqui Clica em ícones Ctrl V Aí vem aqui ó Edita Eu normalmente apago Vem aqui em propriedades Mesma coisa Vou em ícon Icon Selecionar ícones Edit Tá na mão Agora a parte de excluir Coloca lá Delete Delete De novo Que tinha ficado errado Né Aí ó Delete Aí eu vou escolher um Que seja legal Vou escolher esse daqui ó Da lixeira Não tem 64 Então vou voltar E vou pegar o outro Esse Esse tem Pronto Já vou recortar ele aqui Jogar pra cá Tirar esse texto Vem aqui Colar ele aqui Né Vem aqui então Em propriedades Hã? É É Que tava selecionada A imagem lá Aí não tem propriedade Pra minha imagem Excluir Agora pesquisar Agora pesquisar Coloca aqui Search Acho que era assim que escrevia Find Find Não é ruim não Pesquisar Eu vou usar essa lupinha Aqui ó Tive um 64 Tem Que ótimo Então vou dar um Ctrl X Trazer pra cá Tirar Colar Vou selecionar aqui de novo Mesmo esquema né Pra todos os botões Pronto E por último Fechar Que é o Close Close Vou colocar Esse daqui ó Aí você escolhe O ícone que você achar Mais interessante Pro seu Sistema né No meu caso Eu tô deixando assim Que eu até que gosto Deles assim Tá Mas fica a seu critério Icones Close Esse aqui eu vou deixar Até aqui do lado Eu vou salvar E beleza Tá aqui o nosso Formulário né De cadastro de clientes Só a parte visual Dele criada Você pode querer pôr lupas Aqui né Então voltando pra cá Vou colocar como Find De novo E vou pegar essa Looping aqui ó Find Small Que é 32 Vou baixar ela Vou trazer pra cá ó Tirar Vou pôr aqui também No ícone Find Small Aí vou vir aqui ó Vou editar E vou pôr ela É Eu não gosto Sinceramente falando Eu acho que ficou Ficou estranho Mas você pode pôr a lupinha aí Eu vou acabar deixando sem Galera Eu não gostei não Vou deixar assim Se você achar melhor Pôr a lupa Você põe Tá Jóia Então é isso Esse daqui é o nosso Formulário de cadastro de cliente Tá Feito de uma maneira É Bem rápida né Aqui Ok A partir da próxima aula O que que a gente vai fazer A gente vai criar A parte de Controle E a parte de modelo Tá E aí a gente vai trabalhar Em cima desse formulário Durante as próximas Videoaulas E algumas videoaulas Ok Certo Beleza galera Por hoje é só Não esquece de curtir Compartilhar Se possível comentar É Curtir a nossa página Lá no facebook A nossa página Lá no instagram É Fica atento aí No canal Para as novidades Não esqueça de curtir O nosso vídeo Falar para os seus amigos Que estudam programação Amantes de programação Sobre o nosso canal Certo E É isso Até a próxima videoaula Valeu Falou E até mais Fiquem atentos Para as novidades No canal Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos Fiquem atentos